Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre as especificações oficiais divulgadas pela Microsoft para o seu novo console Xbox 1000 Grau Series. A gente vai falar sobre o tal poder computacional de 12 Teraflops, vamos falar sobre a indústria de games, vamos falar sobre o poderoso 5, sobre o PC e principalmente sobre o que a Microsoft está fazendo com a sua plataforma de games, ou no caso o Xbox 1000 Grau. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição e vamos lá bater esse papo monstro. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo bastante descontraído, onde eu vou dar a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo na indústria dos games, principalmente dos consoles, no caso desse vídeo aqui. Bom, a Microsoft divulgou recentemente as especificações oficiais do novo Xbox 1000 Grau, o Xbox Series X, e é basicamente aquilo que todo mundo estava esperando. Processadores Ryzen, terceira geração, baseados no Ryzen terceira geração, Ryzen 3.000, oito núcleos, 16 threads, 16 GB de RAM, sendo 13 específicas lá para os caras que vão programar os jogos, os outros três provavelmente, sistema operacional, e uma GPU baseada na micro-arquitetura RDNA 2, que deve ser basicamente a mesma coisa que RDNA 1, que é a 5700, 5700 XT, 5600, com o adicional do Ray Tracing, coisa que a NVIDIA já trouxe para a PC na atual geração, é a atual geração da NVIDIA, e a AMD vem apresentando, vem trabalhando nisso, em background, e agora vai trazer para os consoles, a gente não sabe se chega primeiro no PC ou se chega primeiro nos consoles. Seria até mais interessante que chegasse primeiro nos consoles. E o pessoal está falando bastante dos 12 Teraflops. Ah, porque o Xbox One X, ele tem 6 Teraflops, ele era o console mais poderoso do mundo, blá, 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 e agora esse console vai ter o dobro de potência do Xbox One X, e a galera fala assim, ah, mas tem potência para caralho, mas não tem exclusivos incríveis, igual os exclusivos da Sony, e tal. Então, todas aquelas brigas ali que a gente sabe que a galera está sempre procurando algo para poder brigar, e agora os caras brigam também pelo poder. E, na verdade, sempre foi assim, né, sempre foi assim. Os caras brigavam qual era melhor o Master System ou o Nintendinho, ou o Mega Drive ou o Super Nintendo, tinha 16 bits, o caralho, o Jaguar tinha 64 bits, e o nego falava que era uma merda. Então, a galera sempre brigou por causa disso. Mas o que que são os temidos Teraflops? O Teraflop é uma medida de poder computacional, e ele é basicamente uma medida teórica, na ordem de grandeza de 10 elevado a 12, ou seja, trilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Então, você basicamente pega o número de núcleos computacionais que você tem, o clock daquilo ali, e vê quantas operações de ponto flutuante por segundo ele consegue fazer. você faz o cálculo disso e você chega lá nos 12 Teraflops. Agora, o Teraflop é uma boa medida de poder computacional? Talvez. Talvez para uma mesma geração, ou até para comparar consoles de uma geração para outra, né? Porque quando você vai fazer uma comparação de um console, você não quer saber o que tem ali dentro, você quer saber qual é o melhor, qual é o mais poderoso. Então, se o Xbox One X tinha 6 Teraflops, esse tem 12, esse é mais poderoso. Então, pronto. Pronto. É o ponto final. Só que, essa medida não é tão boa quando você faz uma comparação com microarquiteturas diferentes. Quando você começa a entrar fundo ali na microarquitetura, você vê que ela pode ter menos poder computacional teórico, mas ela consegue trabalhar melhor tudo aquilo que ela tem disponível. Bom, o que você está querendo dizer, Baltar? O que você está querendo dizer? Uma microarquitetura acaba sendo mais eficiente do que a outra. A gente pode dar, por exemplo, fazer uma comparação com a Vega 64, que era uma placa poderosíssima, tinha muito mais Stream Processors do que a RX 5700, e a arquitetura Vega, a microarquitetura Vega, tinha 12 Teraflops de potência, e ela é muito menos eficiente, muito menos eficiente, ela rende muito menos nos jogos e aplicações, talvez aplicações profissionais, até ela renda melhor, eu não vou afirmar isso aqui, porque eu nunca vi uma comparação, mas nos jogos, ela acaba rendendo menos do que uma RX 5700 XT, que tem ali por volta de 9,75 Teraflops. Lá no caso da NVIDIA, a 2080 Ti, se eu não me engano, tem cerca de 13 Teraflops, alguma coisa assim. Então, isso é apenas uma base de medida, que é explorada pelos fabricantes, para tentar mostrar ali, impressionar, esse aqui é o poder da parada. Isso não quer dizer que o jogo vai rodar 4K, 120 FPS, provavelmente não vai rodar, talvez jogos mais antigos, ou jogos mais novos, mas, sei lá, o Fortnite 3, essas paradas, essas bizarrices que tem aí, que são os jogos mais leves, talvez rode a 4K, 120, mas eu acredito que o foco do console vai ser 4K, 60, e acredito que o fim dos 30 FPS esteja muito perto. Eu não acredito que a galera vai continuar jogando em 30 FPS, talvez ali, 1080, 120, 144, o caralho, mas eu acho muito difícil, pode ter até que um 4K, 30, talvez, em algum jogo, mas eu acredito que eles vão diminuir ali os gráficos, fazer alguma coisa para os jogos poderem rodar 4K 60, ou então 1080, 120, ou então 1080, 60 ali, tranquilamente, mantendo uma qualidade, sei lá, de detalhamento gráfico mais impressionante do que a gente tem hoje. Então, é basicamente isso, né, os Teraflopters não querem dizer tanta coisa assim, a Microsoft provavelmente está usando isso para comparar o seu console com a geração anterior, mas Teraflop não quer dizer eficiência, você pode pegar, cara, juntar, sei lá, uma porrada de K6-2, junta 3 milhões de K6-2, vai dar 12 Teraflops, sei lá, e ele vai ser eficiente? Não, não vai ser eficiente, né, para os jogos, para os dias de hoje ele não vai ser eficiente, então, os Teraflops só servem mesmo de medida de marketing. Agora, em relação a Microsoft, eu acho que a Microsoft ela vem errando no que ela tem, no que ela tem feito com a plataforma de jogos dela, e por quê? Eu sempre odiei exclusividade, né, para a gente que é brasileiro, a gente tende a escolher um lado, eu quero um PC, eu quero um poderoso, ou eu quero um Xbox Milgram, porque a gente não tem grana, eu quero o Mario Bros, que eu sou geek, eu quero o Mario Bros, sou gordo geek, uso barba escrota e óculos e ouço Spotify, quero o Mario Bros, então, você tem que, você acaba tendo que escolher, porque você não tem grana para comprar todos, né, quando você vem lá nos Estados Unidos, o cara tem um poderoso e um computador, o cara tem um Xbox e um Nintendo Switch, e aqui no Brasil é complicado para a gente, até porque os jogos são caros para caralho, né, e eu sempre fiquei com o pé atrás das exclusividades por conta disso, eu não podia jogar os jogos incríveis exclusivos da Sony, né, e eu achava assim, ah, não vou comprar um poderoso, porque o poderoso tem 10 jogos ali que vão, que me agradam e eu não acho que vale a pena eu pagar por um console para poder jogar só esses 10 jogos, e no caso do PC eu trocava de placa ali de ano em ano, dois em dois anos, cara, não jogava porra nenhuma, não tinha nem 10 jogos para jogar, é tudo merda que era lançado, e a Microsoft que é dona de uma plataforma de jogos chamada Windows, né, então ela oferece ali hoje em dia o Xbox como sendo um nível um pouco abaixo de um PC que ela está tentando até igualar, pelo menos que eu tenho visto, ela está tentando igualar ali o poder computacional de um PC pelo menos nessa geração e ela está trazendo começou ali a trazer os jogos pelo menos os jogos dos estúdios da Microsoft para PC também e isso acaba na minha opinião tirando um pouco do brilho do Xbox pensando por esse lado pensando por esse lado eu acho que a Microsoft podia fazer não lançar os jogos para o PC também podia não lançar é lógico que quando não lança eu fico puto mas se você está pensando em mercado por que o cara vai comprar um Xbox? se todos os jogos ou pelo menos os jogos mais interessantes estão no PC na minha cabeça não faz muito sentido não faz muito sentido eu acho que outras empresas por exemplo como a NVIDIA a NVIDIA sim devia estar olhando para o PC porque a AMD está nos consoles está fazendo processador está fazendo GPU o console por dentro é uma porra da AMD a NVIDIA até está no Nintendo Switch beleza a Microsoft ela vende a Microsoft está preocupada com a Azure e agora parece que ela está dando uma atenção contratando novos estúdios porque a diferença cara sempre foi na qualidade dos jogos por exemplo quando saiu aquele jogo do zumbi lá da Microsoft State of Decay não é um jogo triple A é um jogo triple A é um jogo double A é um jogo triple H não sei que porra era aquela o jogo era bobo bobo a Microsoft tem jogos incríveis da Microsoft Studio por exemplo o Marcos Ninja é sensacional o Ori é sensacional o Max Cores of Brotherhood é sensacional o Dead Light era um jogo maneiro mas a verdade o Gears mas a verdade o Gears até beleza é um triple A mas acontece que esses jogos acabam não vendendo o console acabam não vendendo o console e pra jogos multiplataforma o PC acaba sendo a melhor de todas pelo menos o cara que tem um poder aquisitivo um pouco maior e quando o cara vai ver os jogos da Sony eu joguei três jogos da Sony mas me parece que são jogos que são feitos com carinho muito grande e eu não vejo isso nos jogos da Microsoft até vejo com Gears mas o Gears foi um jogo que eu joguei o primeiro e enjoei na metade o dois e o três eu não joguei e fiquei puto porque não foi lançado pra PC na época o quarto foi lançado pra PC e eu enjoei na metade e o cinco eu não consegui jogar eu quase não passei do tutorial de tão igual que era a todos os outros eu entendo que agrade algumas pessoas mas caralho são quatro jogos iguais são quatro jogos iguais então o que a Microsoft precisava fazer na minha opinião na minha opinião Baltar o que você entende de mercado não entendo porra nenhuma de mercado é o sentimento de um cara que sei lá um cara que tem um console que curte o console e tá vendo que aquele console ali não tem uma não tem uma diferença não tem algo que diferencie ele de um PC por exemplo vamos supor que os caras façam um novo Gears RPG sei lá pegou ali o ralo montou um novo ralo RPG que eu falei na live ontem o cara pega o Gears ali com um reel caralho incrível ambientação incrível nível de detalhamento que faz um RPG foda foda baseado na história do Halo ou então na história do Gears faz uma parada absurda absurda né porque é a Microsoft cara dá pra fazer dá pra fazer não vai fazer um estúdio indie de PC né então a Microsoft dá pra fazer esse jogo aqui é só no X é só na 1000 grau não vai ter no PC não vai ter no PC a Microsoft pode ter um estúdio não esse estúdio aqui só vai fazer jogo pra PC bota o FPS lá os caras atirando caralho guerra segunda guerra primeira pessoa bota essa merda na PC que nem eu gosto dessa porra mas o console tem que ter uma diferenciação cara porque é isso que vende o poderoso caralho é o poderoso né mas a diferença do da Sony são jogos cara são jogos a diferença da Nintendo é o Mario a diferença da Nintendo é o Príncipe Zelda aquela porra ali é um minigame né e nego tá comprando porque quer jogar o Mario quer jogar o Zelda agora o cara pega um computador bosta qualquer umzinho um dragão chinês aí bota uma placa de vídeo de 3, 4 anos atrás e roda o Wii 5 com tudo no máximo com tudo no máximo em 1080p então eu até entendo que a Microsoft esteja meio que não sei a Microsoft tá preocupada com a Azure né a Microsoft tá preocupada com a Azure mas a Microsoft começou com essa política de lançar os seus jogos pra PC também que foi muito bom pros usuários de PC mas acabou tirando ali o diferencial o brilho do Xbox alguns jogos não saíram por exemplo Red Dead 2 saiu primeiro no Xbox só depois que veio sair o PC o mais fudido de todos né mas o cara acaba sabendo ali os jogos da Microsoft eu vou jogar né Microsoft contratou vários estúdios tá prometendo grandes lançamentos só que eu sinceramente fico meio receoso principalmente depois de jogar os jogos da Sony que me surpreenderam muito eu esperava que os jogos fossem maneiros mas me surpreenderam muito me surpreenderam muito o nível de detalhe o nível de carinho vocês viram que dá pra ver que não teve pressa lança no tempo de vocês faz a arte de vocês deixa a criatividade rolar e não é isso que eu vejo nos jogos de PC e não é isso que eu vejo nos grandes jogos tirando Gears da Microsoft o Halo eu acho uma merda o único Halo que eu gostei é o Halo o Halo quando eu falo que o Halo é uma merda a galera se assusta caralho como assim Halo é uma merda cara a gente no PC a gente cresceu jogando o jogo em primeira pessoa cara Wolf 3D Axen Heretic Doom Rise of the Triad uma porrada de jogo The Quake só jogo em primeira pessoa a gente cresceu jogando essa porra quando veio o Halo pra PC a gente foi caralho é uma merda tem gente que ainda gosta mas eu não consigo jogar ah Baltar você tá falando isso porque você não gosta de jogo em primeira pessoa não o problema é jogar o jogo em primeira pessoa como se fosse um jogo de 1995 que é o que acontece quando eu vejo o Halo eu lembro de um jogo desse agora quando eu vejo por exemplo um Alien Isolation o Outlast os caras fizeram algumas mudanças na mecânica do jogo que conseguem deschavar um pouco a primeira pessoa a câmera balança é uma delas aparece a mão do cara o pé é feio pra caralho mas aparece agora você vê empresas grandes lançando jogos em primeira pessoa igualzinho o Doom o nosso Doom é eterno incrível é uma merda é uma merda eu não consigo nem instalar aquela porra aqui em casa é uma merda é uma merda então quando eu falo que o Halo é ruim é porque não traz diferença se os caras fizessem uma parada incrível aquele Outer Worlds é uma merda chato uma porra de uma câmera voadora num universo colorido de lacração e o jogo da Obsidian o jogo da Obsidian que é uma das produtoras que eu mais gosto mais sensacionais que a Microsoft comprou que a Microsoft comprou então eu espero muito da Obsidian aí eu falo assim não mas esse jogo já estava em desenvolvimento pela Obsidian ainda não estava na mão da Microsoft beleza vamos ver como é que vai ser o próximo vamos ver como é que vai ser o próximo mas o que falta pra Microsoft são exclusivos de peso né o Lacteio eu achei sensacional o Lacteio sensacional sensacional mas ninguém vai comprar um console pra jogar o Lacteio não vai o nego vai comprar a porra do do Mario Raposa vai lá vai comprar o Nintendo não o Mario Raposa Mario Macaco vou jogar Mario Macaco sou geek ou Spotify então cara é basicamente isso a gente está numa situação no mundo do entretenimento dos jogos que o poder computacional ele não influencia mais tanto a gente tem hardware de sobra de sobra o que falta é a criatividade o que falta é o carinho das empresas a gente vê o que a Sony conseguiu fazer o que a Nautodog fez com um console de 256 MB de rampa S3 os caras fizeram o Lash of Yance os caras fizeram os 3 Unchart eu não joguei o 1 beleza a gente releva ali pela época o 2 é incrível o 2 é incrível o Lash of Yance de 2013 é incrível 256 MB de RAM a gente vai ter ali no outro console 13 GB 13 GB o que a gente tem no X hoje o que esses caras poderiam estar fazendo e não estão a Microsoft teve a coragem de lançar aquele Crackdown que é uma das piores aberrações que eu vi na minha vida um absurdo aquilo ali um abuso um abuso então eu gosto muito da Microsoft espero que a Microsoft reveja alguns conceitos eu sei que o lance de não lançar para o PC a galera pode ficar puta mas a volta virou casaca virou consolista não tem que ter uma diferença assim como o PC tem que ter a diferença dele tem que ter um jogo que rode um FPS pica que rode a 8K 500 FPS tem que ter essa merda tem que ter uma diferença assim como a Sony tem os jogos que são feitos com carinho extremo a gente tem a Nintendo que tem o Mario que também é feito com carinho extremo a gente tem o PC que os jogos são feitos merda mas de jogo pra caralho merda mas mais de um milhão de jogo indie e a gente tem o Xbox lá que fica ali tem até um jogo ou outro mas está sendo tudo lançado para PC então está sendo na minha opinião um desperdício um desperdício lá da Microsoft então pessoal é isso aí espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo coloque a opinião de vocês aí embaixo e que eu sempre leio os comentários até as merdas que vocês escrevem eu acabo lendo por aqui ovelhar o Rodrigo ovelhar o Rodrigo ovelhar um grande abraço até a próxima